Fala pessoal, o Caio Vinícius aqui e no vídeo de hoje você vai aprender a como alterar a cor de qualquer objeto, de qualquer elemento que você quiser dentro do Photoshop e eu vou te ensinar um processo extremamente avançado para você conseguir alterar a cor de objetos brancos. Preparado? Então, bora para o vídeo! Bom, então vamos lá. Quando você tem que alterar a cor de um objeto, de um elemento que já tem cor, é muito fácil, né? Então, como esse balão aqui, por exemplo. Se eu precisasse alterar a cor desse balão, eu só teria que fazer a seleção. Então, eu faria a seleção desse balão e carregaria um ajuste de Hue Saturation, né? Matiz e Saturação. E aí é só brincar aqui, né? No comando aqui de matiz, no slider de matiz, eu arrasco para um lado e para o outro e vou alterando as cores. Beleza! Sem problema algum, isso aí todo mundo já sabe. E quando o objeto que eu tenho que alterar a cor, ele é branco, como por exemplo um carro, ou uma camiseta, ou uma xícara, ou um boné, enfim. Qualquer elemento que é branco. As coisas não funcionam bem assim. Então, se eu pego esse carro que é branco e tento fazer aquele mesmo processo, né? Ou seja, carregar uma seleção. Já deixei essa seleção feita para a gente não perder tempo. Então, carreguei uma seleção simples e venho aqui em Hue Saturation, Matiz e Saturação. E vou só tentar alterar a cor. Então, olha só. Olha o que que acontece. Se eu quero deixar esse carro, sei lá, azul. Venho aqui, coloco ele azul e aumento a Saturação. Ele não fica aquele azul convincente, né? Fica aquele azul meio lavado. Parecendo quando uma roupa branca é lavada com a roupa colorida. E aí fica aquele negócio desbotado e tal. E não convence. Principalmente com uma pintura de carro, né? Você perde brilho, fica aquela pintura estranha. Então, realmente isso aqui não dá certo. E aí você pode brincar aqui na luminosidade. Olha só, o carro acaba ficando fosco, parecendo um carro envelopado, né? E não é isso que a gente quer. Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica que você vai conseguir alterar a cor de qualquer coisa. E qualquer cor, mesmo sendo branco. E não vai ter esse tipo de problema. Mas vamos lá. Antes de a gente começar, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Aqui dentro do Photoshop, o branco, ele é enxergado como luz e não como cor. Beleza? Então, eu sei que no nosso dia a dia a gente fala, pô, aquele carro é branco, né? Mas aqui no Photoshop, ele não entende o branco como uma cor, como você fala ali, sei lá, no seu dia a dia. Ele entende o branco como luz. E quando você tem luz total, no caso que é o branco 100%, né? Nenhuma matiz, nada vai resolver, nada vai deixar o branco como cor. Então, nesse caso, a gente não tem o branco 100%. Até porque, vocês viram aqui, que eu consegui deixar ele um pouquinho meio azulado e tal. Só que a gente vai trazer isso aqui de uma maneira realmente convincente. Então, como que funciona? A gente precisa separar a luz da cor. Como é que a gente faz isso no Photoshop? Então, o primeiro passo é carregar a seleção. Então, eu já tenho essa seleção feita. É, perfeito. E aí, eu vou carregar uma camada de ajuste de nível. Beleza? E essa camada de ajuste de nível, eu vou duplicar. Preciso de dois. Então, a gente vai separar. Então, essa aqui vai ser chamada de sombra. E essa aqui vai ser chamada de brilho. Perfeito. E agora, ainda com essa mesma seleção, você pode segurar Command ou Ctrl e clicar na máscara, que ele vai carregar essa seleção. Eu vou criar mais uma camada de ajuste de Hue Saturation, que eu vou chamar de cor. Maravilha. Vou jogar isso aqui por baixo de tudo, a cor vai ser por baixo. E a gente vai começar a trabalhar com a sombra. Beleza? Então, eu preciso separar as áreas de sombra das áreas de luz e da cor. Então, vamos começar com a sombra. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou começar a puxar um pouco o slider das áreas escuras aqui da imagem. Olha só. Começo a ir puxando ele aqui. E o carro, ele já deixa de ser branco e começa a ficar meio cinza, né? Começa a ficar meio prato. Então, ele já saiu ali do branco. Então, eu posso vir, puxar aqui. Posso puxar até um pouquinho nos meus tons, para ficar um pouco mais escuro. Maravilha. Beleza. E agora, eu tenho aqui o brilho. Então, eu tenho as propriedades desse brilho. E vou puxar um pouquinho agora o slider das áreas claras. Beleza? Para a gente ter agora os reflexos, as altas luzes, né? Para o carro não ficar fosco. Então, agora o que eu tenho é o seguinte, ó. Altas luzes, sombras e meus tons. E agora, eu tenho a cor. Então, agora eu posso vir aqui na cor. Posso vir aqui no Colorize, que vai facilitar. E olha só, o carro já ficou, né? Já está um vermelho bem mais legal. Se eu desligo esses ajustes de brilho de sombra, olha o vermelho que a gente teria. Seria um rosa. Então, ó. Deixa aqui no vermelho. E aí, eu posso brincar aqui, ó. E buscar uma cor que fique legal. Então, por exemplo, sei lá. Vou deixar esse azul aqui. E aí, você pode controlar o nível de saturação. Cara, vou deixar um azul menos saturado. Ou vou deixar um azul mais saturado. Então, nesse caso, eu vou deixar um azul mais ou menos aqui. E a matiz, cara, pode ser essa. E aí, você pode ainda controlar aqui no brilho e nas sombras. Então, cara, eu quero trazer mais contraste para as áreas escuras. E daí, você vem aqui e aperta um pouco mais. Ou quero deixar menos contraste. Então, você volta um pouquinho o slider. Ou quero trazer mais brilho. Então, vem aqui e aumenta mais o brilho. Então, aí, vai ter que ir fazendo os ajustes para ficar do jeito que você quer. Para mim, assim, já está ótimo. Já está extremamente convincente. E mais uma vez, se eu desligo aqui e aqui, olha o que eu teria. Então, esse ajuste, né? Esse processo de você separar a luz, né? Separando a luz em sombra e brilho. E depois, você trabalha com a cor separadamente. É que vai trazer o realismo quando você altera a cor de qualquer objeto que é branco. Beleza? Então, essa técnica é uma técnica bem mais avançada. E que vai te ajudar bastante aí nos seus projetos. Principalmente, quando você vai trabalhar alterando a cor de objetos brancos. Espero que você tenha curtido. Bom, então é isso. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E estou deixando aqui embaixo do vídeo também o link para você fazer parte do meu grupo exclusivo no Telegram. Então, é só clicar no link e eu te vejo lá no grupo. Então, é isso. Grande abraço. Tamo junto. Valeu!